Música Faço skate há 3 anos Eu tenho treinado bastante Eu vim aqui porque eu quero criar uma metade Eu sou aluna aqui da escola e eu estou animado de competir aqui Porque é aqui que eu venho todo dia praticamente Estou muito feliz de participar disso Porque esse evento aqui no Morro é importante Para acontecer e ter uma evolução no esporte Como o esporte olímpico Então nada melhor do que a gente mostrar isso para todo mundo Para a comunidade, todo mundo e o skate atingir outros lugares Música